Olá meus amados brother, tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog, tá? Sobre a nossa suíte, que é da parte de cima, tá? Da nossa casa Assim que a gente comprou, vocês já viram, né? Desde o início, a gente gravou Só que... tem muitas partes dessa casa, né? A gente falou pra vocês, precisa de obras E a gente também precisa de dinheiro, né gente? Então vai ser tudo aos pouquinhos, a gente para um lugar, faz outro Não, vamos... vamos aprontar aquele outro Mas tem muitas coisas que a gente não terminou ainda Que nós vamos dar aí o feedback para vocês aí A gente concluindo, tem aí o partinho do meu filho, não tá no esquecimento Então deu uma melhoradinha, já está lá por enquanto Então vamos fazendo aos poucos igual aqui, né? Aqui tem muita coisa pra fazer Nosso forro aqui foi desprendendo ali do aramezinho lá de cima Então eu tive que soltar boa parte, porque pra mim chegar até onde tem as emendas Eu vou explicar pra vocês Deu um certo trabalho Então a gente vai ver se reforma aqui as paredes Dá uma melhorada, tá? Pra gente conseguir pelo menos já ficar aqui em cima Ficar instalado aqui em cima Trazer a nossa cama, nossos... Nossos negocinhos, nossa roupa de cama E as outras coisas vão ficar na parte lá de baixo, né? No guarda-roupa Pelo menos pra subir nossa cama, uma televisão Mas pra isso a gente vai precisar dar uma melhorada aqui em cima E nós vamos passando aí pra vocês passo a passo que a gente está fazendo, tá bom? Então siga aí esse vídeo E se inscreva no canal quem não é inscrito E veja o vídeo quem ainda não viu desde o início Não conhece a nossa suíça Não vamos estar filmando aqui pra vocês Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Disparra o dedo no like Compartilhe, tá? Depois a minha esposa vai Fazer aqui Cama bosta Vocês vão ver ela arrumando aqui o quarto Então vai ter mais vídeo aí pra vocês, tá bom? Então, Marcos e Anjos Chega de mais conversa e mais de longa, né? Vamos para o vlog Boa parte aqui, ó Do forro, vocês podem ver, ó Já fui tirando E já coloquei aqui no chão Encostei Depois eu vou colocar no lugar e prender Não reparem que isso aqui é um forro, tá, gente? Não tem muita sujeirinha Conforme você vê Tive que soltar por quê? Aquela parte ali, ó, gente Tá até presa aqui no metalom Mas essa aqui, ó Vocês podem ver, ó Se soltaram Então eu venho soltando Então eu tive que Soltando a Os PVC tudo Até chegar aqui, ó Que eu alcance, ó Fazer o quê, ó? Encostar assim, ó Juntar e ir prendendo Que é isso que eu vou fazer, ó Deixar ele todo juntinho assim, ó Ó Prendendo, ó Botaram até uma Braçadeirazinha aqui Não vai servir mais Então eu vou ter que Prender tudo de novo, ó Soltou E ir encaixando as outras partes Que eu tirei Até complementar Tá? Então é isso que eu queria mostrar Aí vocês E a parede Vamos ter que Emaçar De repente Dar uma Uma pintura aqui Nessa porta, ó Já até comprei aqui Tá ali, ó Duas massas corrida Tá? Então tem essa parte aqui, ó Tudo que eu vou Prendendo, complementando E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Olha, depois, ó A barriga que tá ali, ó No PVC Deixar tudo presinho Depois vocês vão ver Se ficou bom Ou não Vou deixar tudo igual Tá aqui assim, ó Tá vendo? Essa parte aqui, ó Deixar tudo presinho Deixar tudo presinho Deixar tudo presinho E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto